Olá pessoal, Tony Rodrigues Além da Notícia. Eu queria, nesse vídeo de hoje, trazer uma reflexão sobre a ditadura militar. Todo mundo falando sobre a ditadura militar, se foi golpe, se não foi golpe, se deve ou não se comemorar nos quartéis, o que eles chamam, os militares, de revolução redentora, a Redentora, a Revolução Patriótica, o que eles chamam mesmo é Revolução Redentora, em 1964, no dia 31 de março para o dia 1º de abril. Então, realmente, o que nós entendemos é que houve um golpe militar com a participação determinante do poder civil, porque foi o presidente da Câmara Federal, Ranieri Masili, que destituiu o então presidente João Goulart, que era vice do Jânio Quadros, teve muita dificuldade para assumir exatamente por conta da crise provocada, da sua aproximação com os comunistas na China, na Rússia, em Cuba, e muitos desses comunistas espalhados pelo mundo inteiro. Então, o que é que os militares alegaram para fazer esse golpe? Alegaram que salvariam o Brasil de uma ditadura do proletariado, semelhante à que levou a Rússia, a uma falência histórica, a que tem levado a economia da Venezuela, que era um dos países mais prósperos da América do Sul, a essa situação traumática que o país está vivendo, e também a própria Cuba, que é comandada pelos comunistas, embora no começo não tenha sido, porque o Fidel Castro, quando ganhou, ele ganhou com o apoio dos Estados Unidos. Mas depois foi cooptado pela Rússia, pela União Soviética na época, e está lá a situação. Então, seria salvar o Brasil dessa situação que os militares alegam. Na verdade, essa questão de ter ou não ter tido golpe é uma questão totalmente, é uma discussão totalmente desnecessária, porque a ditadura acabou em 1980. Quer dizer, em 79 nós tivemos a anistia, em 80 nós tivemos o surgimento do pluripartidarismo, com a abertura para que os partidos pudessem existir, e a convocação de eleições para os governos estaduais, eleições diretas, já em 1982. Quer dizer, aquele ato de 1985, da eleição no Colégio Eleitoral, aquele foi um ato apenas simbólico, porque o que aconteceu foi que realmente com o pluripartidarismo, em 1980, o fim dos extertores da ditadura militar se prolongaram por mais quatro anos com o João Batista Figueiredo. Enfim, houve uma ditadura que, a partir dos anos finais dos anos 70, da década de 70, ela deixou de ter força porque a linha dura perdeu essa luta. A linha dura, representada pelo grupo do general Silvio Frota, perdeu essa luta, esse embate com o grupo comandado por Ernesto Geisel, e Golberi do Conto e Silvio, que era considerado feiticeiro. Então, era a linha moderada, o pessoal de Sorbonne, mais estudado, mais light, um pessoal mais maleável, e que queria realmente, segundo se diz pela história da época, fazer determinadas reformas que seriam interessantes para o nosso país. Então, na verdade, essa questão aí, o que a ditadura fez em termos políticos foi muito ruim, porque, primeiro, caçou as liberdades civis, impedindo que o Estado não tivesse direito de escolher o seu presidente da República. A primeira promessa descumprida pela ditadura foi não convocar, não permitir a realização do pleito presidencial de 1965, no qual despontava como franco favorito o senhor Juscelino Kubitschek, e depois, na sequência, os diversos atos institucionais até culminar com o AI-5, que foi o mais cruel de todos, que instituiu a censura na imprensa, que, inclusive, em determinado momento, durante a ditadura militar, o Congresso Nacional chegou a ser fechado, por conta do recrudescimento, por conta do fortalecimento da própria ditadura. Mas, houve também a censura à imprensa, os meios de comunicação, que, se a gente for considerar, a censura era institucionalizada, diferente de hoje, quando ela existe uma censura que não é institucionalizada. É o caso aqui do Piauí, onde existe uma censura à imprensa não institucionalizada, profundamente lamentável, em que jornalistas são perseguidos, são demitidos, são judicialmente intimidados, essa militância judicial intimidatória contra jornalistas, sobretudo aqui no Piauí e, sobremaneira, nos estados comandados pelo PT. Do mesmo modo como houve durante os governos do PT na presidência da República. Esse é um outro item que consideramos lamentável na ditadura militar. Tortura, perseguição, banimento, com o exílio de muita gente que contestava, que não aceitava os ditames ditatoriais, morte, essas pessoas que foram torturadas e mortas. O Brasil tem mais ou menos umas, vamos aqui colocar um número bem acentuado, cerca de 300 pessoas foram presas, torturadas e mortas nos porões da ditadura militar. Um dos casos mais notórios, que é o do deputado Rubens Paiva, até hoje o seu corpo não apareceu. E inúmeros outros, há inúmeras pessoas. Mas teve também o caso Vladimir Herzog, onde a associação representativa do jornalista Vladimir Herzog e também uma parte da OAB foi à ONU para denunciar o atual presidente Bolsonaro, porque ele teria, segundo a denúncia, insuflado os quartéis a comemorarem o 31 de março, como sendo o dia em que se instituiu a Revolução Redentora. Agora, há algumas questões a se ponderar sobre a ditadura militar. E essas questões seriam interessantes que a gente tivesse a grandeza de discutir com responsabilidade, de discutir com toda a maturidade. Houve um grande avanço estrutural no Brasil durante a ditadura militar. E, novamente, eu chamo aqui para o caso do estado do Piauí. Porque o Piauí, se não fossem os investimentos realizados durante o milagre brasileiro que coincidiu com o governo de Alberto Silva, nós viveríamos ainda como se estivéssemos no século XIX. Porque, até os anos 60, esta era a realidade que nós vivíamos. Eu vou começar aqui. Eu até fiz um artigo no blog tonyrodrigues.com.br, você pode acessar para dar uma olhada lá, que está bem dinâmico, está bem objetivo, embora detalhado, mas um texto objetivo, falando sobre essas questões. Aí eu chamo para a cidade onde eu vivo. Eu fui criado desde os primeiros anos de vida e vivo até hoje. São 40 e poucos quilômetros de Teresina, capital do Piauí. Era uma cidade onde não tinha abastecimento de água canalizada. Esse abastecimento era feito nos poços cacimbões, ou então chafarizes da prefeitura. Foi durante a ditadura militar que se implantou a caixa d'água, que se implantou a canalização da água, levando a água tratada para cada residência, e com isso contribuindo para diminuir doenças, como, por exemplo, a poliomielite, que é a mesma paralisia infantil, e que atingiu tantas pessoas no Brasil inteiro. Inclusive, eu próprio, que sou vítima da poliomielite, é uma doença de veiculação hídrica. E esse é um dos questionamentos que nós fazemos. Quer dizer, a ditadura militar contribuiu ou não para amenizar questões de saúde, melhorar questões de saúde, indicadores de saúde. Apenas um dos exemplos, mas nós temos outros inúmeros. Por exemplo, escolas, hospitais que foram construídos, o sistema de energia elétrica. Eu falei aqui do sistema da Agência Pisa, e também falo da Cepisa, porque o Piauí não tinha. Antigamente nós vivíamos sob a usina geradora de energia a diesel. Em altos, começava às 5 horas da tarde e ia até às 9 horas da noite. Quer dizer, só tinha energia nesse período. No outro período, se você não tivesse acesso a esse tipo de energia, tinha que ser no Petromax. Se você nunca ouviu falar no Petromax, dá uma pesquisada no Google que você vai ver. É muito interessante. Você abastece com o querosene, aí tem uma manga, que eles chamavam, que é um pedaço de pano assim, você mergulha do lado de dentro, e a outra parte você acende. Então, depois faz um revestimento. Aí vem a manga por cima, que aí você reveste, e aí ele gera aquela iluminação. Era assim que era feita a energia. A iluminação, não a energia. Bom, nós tivemos também a Universidade Federal do Piauí, aqui no Piauí, com a ditadura militar. Tivemos a Universidade Federal do Piauí, tivemos a Transpiauí, que é uma rodovia que vem desde Luiz Corrêa e vai até Corrente, no extremo sul do estado. Quer dizer, são quase mil quilômetros de rodovia asfaltada, somente essa rodovia Transpiauí. Não estou falando do restante, não, porque nós tivemos a Rota dos Cocais, a Rota dos Carnaubais, quer dizer, praticamente todas as cidades piauienses, que tinham um determinado número de habitantes, elas tiveram as suas ligações com a capital feitas através de asfaltamento no período da ditadura. De modo que, são muitos os avanços. A avenida, por exemplo, Freire Serafim em Teresina foi alargada, avenida circular, que é a Miguel Rosa, a antiga avenida circular, foi alargada, foi melhorada, grandes praças, obras de reforma urbana e implantação do sistema inicial de saneamento básico no centro de Teresina e no centro de cidades como Picos, Floriano, Parnaíba, Piripiri, que foi onde eu nasci. De modo que estamos aí para a discussão, claro, abertos, porque este é um canal de debates. E se você gostou, deixa o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações. Tony Rodrigues, Além da Notícia, um grande abraço, muito obrigado e valeu!